Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo do Todos pela Construção, um movimento idealizado pela EtoSoluções, ABCP, ConstruLiga, SNIC e SEBRAE. Eu sou Erika Motta, da ABCP, Associação Brasileira de Simito Portman, e hoje nós vamos falar sobre o concreto, um tema que é muito polêmico, mas também traz muita informação. Quem vai trazer aqui, quem vai falar aqui hoje é o Regatieri, Carlos Regatieri, um grande colega, que já foi da ABCP também, e que se apresentou de uma forma muito interessante aqui para a gente hoje. Nascido em Curitiba, nos idos de 64, pode ser resumido da seguinte forma, filho da Glaucia e do Frederico por unção, engenheiro por vocação, encantado com gente por sedução, casado com Valéria por decisão, pai de Laura, Lucas e Luísa, como maior realização, 32 quilos de estrada por opção, flamenguista por emoção, extrovertido como identificação, parceiro como definição, aprendiz diário como motivação e otimista de coração. Seja bem-vindo, Regatieri. Bom dia a todos, bom dia, Érica. Primeiro, é um prazer estar aqui, tá certo? Eu queria agradecer a todos pela construção, na pessoa do Felipe e do Walter, que estão puxando aí pela ETS, a ConstruLiga, a BCP, uma casa que eu tive o privilégio de conviver durante muito tempo, ao SNIC e ao SEBRAE, tá certo? E já agradecer a generosidade daqueles que estão todos aqui nos assistindo e perdoem pela escolha, pela minha escolha para falar com vocês aqui, né? Eu sei que teve pessoas brilhantes antes e vão me suceder, então façam a generosidade de ouvir um gordinho aqui, particularmente aqui, tá certo? Mas ouvir um otimista nesse momento de crise tá excelente, então se definir assim foi ótimo. Obrigada, Regatieri, por aceitar o convite e seja muito bem-vindo. Então tá bom. Bom, gente, o prazo foi alterado, né? A Erika me falou que eu teria três horas e meia pra poder falar, então tá certo. Eu sou a última interface, o último obstáculo entre um estudo, um tempo e o BIF. Então eu procurarei ser objetivo, tá? Agradecendo a atenção de todos. Eu gostaria de pedir pra colocar as pessoas que nos acompanham aí, eu espero que estejam mais de dez pessoas nos assistindo aí, que foi uma meta que eu estabeleci com a Erika, que colocasse quanto tempo de formado tem. A Erika é uma fofoqueira maior, ela vai nos anotar e vai colocar pra gente, que digitasse no chat aí rapidinho quanto tempo de formado, quem está nos assistindo tem aí. Perfeito? Só pra gente poder depois a gente fazer uma avaliação. O concreto é simples, tá certo? Nada mais simples, né? Não tem nada tão sofisticado. Cimento tem mais de cem anos, pedra e areia não se fala, os auditivos e as adições estão evoluindo, mas elas também existem há bastante tempo e a água é o material mais abundante na terra. Ele é simples. Mas ele requer cuidado e atenção que muitas vezes é relegado. A simplicidade nos faz relegar. Existe um livro de um professor, eu não esqueci o nome, que chama Óbvio. É o professor de Santa Catarina. Eu vou ver se eu me lembro o nome. Se alguém lembrar, pode digitar aí, por favor, poder ajudar. A Erika sobra pra mim aqui no WhatsApp. Putz, esqueci o nome dele. E ele fala que o Óbvio é tão Óbvio que a gente larga. E eu vejo, né, eu tenho uma certa experiência, militei nessa área há algum tempo e eu vejo que o concreto, ele é relegado ao segundo plano. Pra nós conversarmos hoje, eu elenquei alguns temas, né? Então, eu gostaria de começar com algumas reflexões contemporâneas, nada muito do que foi falado. Aliás, quem teve a oportunidade de assistir a palestra da Ilda antes, que ela foi nove e meia, foi espetacular. Quem não assistiu, por favor, assista depois aí. Eu pude assistir só uma parte, estava num call, mas vale muito legal. Mas eu gostaria de fazer umas reflexões contemporâneas sobre o tema, sobre a atualidade. A motivação que escolheu o tema, quando estava discutindo com as organizações aí, e depois de ponderar sobre a insanidade deles me convidarem, eles insistiram. Então, qual foi a motivação pra escolher esse tema? O mercado e o concreto, uma visão simples, né? O concreto e as normas também, interpretando. Pra falar em norma, hoje, pra quem conhece, é aniversário do Mário William, o sua excelência, o presidente da BNT, tá certo? Hoje comemora uma primavera a mais. Ele vai dizer que tem cinquenta e poucos anos e a gente acredita pra manter a amizade, tá certo? Concreto é assim, simples. Realmente, nós vamos trazer o concreto é simples. Falar um pouco de segurança, cuidado, atenção, depoimento, e enfim. Perfeito? Então, é esse ponto que a gente pretende navegar. Eu estou atualmente, como gerente de engenharia, de uma joint venture entre a FENSA, que representa a marca, que vai trazer a marca pro Brasil, OXO, e a Raizen, que é a marca Select, que são as lojas de conveniência, numa empreitada nova, numa empresa nova, quase como uma startup. Então, por isso vocês estão vendo as ouro marcas aqui. Estou desde o dia primeiro de abril e não é mentira, tá? Foi realmente nessa data que eu comecei esse novo desafio, o que tá me motivando muito. Bom, nós temos que estar abertos ao diálogo, tá certo? E eu acho que a primeira reflexão que a gente tem que ter, eu tenho assistido muito, como vários de vocês, sobre as apresentações. Nós temos iniciativas fenomenais, como essa de todos pela Constituição, onde vamos ter aí cem aulas na primeira temporada, pelo menos, né? Talvez tenha uma segunda temporada e vamos rezar pra ter aí, os organizadores animem. Mas a gente tem ouvido bastante sobre os vários temas aí, todo mundo tem falado sobre a necessidade de estar aberto ao diálogo. A Constituição Civil, eu tenho uma frase, sem nenhum demérito aí, sem nenhuma coisa pessoal, ela, pra mim, é a vanguarda do retrocesso em muitos aspectos. E aí, inclusive, é fechada, né? Eu me choca toda vez que eu vou num evento, e a gente, quando vai numa Concrete Show, quando a gente vai num próprio evento do Ibracom, e a gente tem uma participação muito pequena de engenheiros, muito pequena de participantes. E as desculpas são as mesmas, né? Eu militei em várias empresas, quando eu falo, pô, você já foi numa feira, você já revestiu o Concrete Show, e não tô fazendo jabá de nenhuma delas aí, pode ficar tranquilo. Tô até de camisa branca pra não dar problema, né? Tá certo? O terno não ficou lavado há tempo aí, pra poder fazer a apresentação. Mas, as pessoas não podem ir, porque se sai do canteiro de obra, né? A obra para, né? O engenheiro tem essa coisa, né? O médico faz um evento pra 500 mil pessoas, né? Tá certo? A engenharia fez um evento pro ano passado, que eu tive o privilégio de ir sobre tecnologia na construção, e tinha 800 mil pessoas no máximo, muito pouco numa cidade como São Paulo, e não tínhamos nem Covid no horizonte. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto ao diálogo, a gente tem que ouvir os agentes da cadeia. Nós temos que, de alguma forma, poder aproveitar esse conhecimento. A gente fica muito introspectivo. O engenheiro, por definição, a cadeia da engenharia é muito introspectiva. As empresas não partilham o conhecimento muito, os canteiros de obras ficam fechados, e a evolução, ela não ocorre. E também, a gente precisa vencer a crise. E qual é uma forma? Eu fui buscar inspiração no meu amigo Gil Cazella. Gil Cazella é um palestrante aí, de renome nacional, mas acho que foi um privilégio, né? Ele foi meu colega uma vez, me ensinou muito. E o Gil sempre fala nas apresentações dele, eu sinto que a gente tem que ter CTI, né? A gente tem que ter conexão. Tem que estar conectado ao mundo, ao mercado, aos amigos. Principalmente nessa época agora, tá? Eu fico escutando muitas pessoas, pô, eu tô sozinho, etc. Gente, eu nunca fiz tanto happy hour na minha vida, tá certo? Virtual. Você faz happy hour, tomou vinho. Outro dia tomamos com o Zé Mauro Nigo, com o Leonardo Ferraz, com o Elton Porpino lá, foi abrir uma garrafa de vinho, a gente foi tomar cada um, com os amigos de fora, com os amigos da Lirete, alguns deles. A gente acaba encontrando, se conectando, a gente precisa estar atualizado. A gente precisa ter transpiração. Sofá não é o melhor amigo, tá? Tem que estar presente no cliente. E aí, não me venham com desculpa, por favor, choramingas, que dizer que tá em convívio, tem que ficar dentro de casa. Realmente é um inferno, né? A gente faz sempre uma excursão, eu recebi um carinho de passaporte outro dia, né? Cozinha, sala, sofá, quarto, banheiro, acerto, área de serviço, varanda. Mas o virtual é novo, o virtual tá aí, tem tantas ferramentas. Estamos aqui conversando como se fosse uma aula ao vivo. A única diferença é que você não sabe as pessoas, eu não tô vendo ninguém mexendo no WhatsApp. E deve ter vários mexendo no WhatsApp agora, perfeito? Inspiração. Temos que buscar a fonte que alimente nossa criatividade. E aí eu defendo o Walter Frigieri, que é líder, lidera algumas ações fortes na ConstruLiga e na BCP também, amigo de longa data. Eu sempre falo com ele, a gente discute muito de buscar em outras áreas, inclusive. Tem que olhar pra fora, tá? A gente tem muita coisa, eu nunca vi, eu tenho uma filha que faz medicina, né? A Laurinha, como foi mencionado pela Érica lá, uma das três filhas, né? São três filhos com L e com cinco letras. Não é planejado, apesar de ser engenheiro. Ninguém vai acreditar nisso, mas paciência, ok? O que acontece, a gente tem que buscar a inspiração a gente tem que buscar e ir fora. Eu sempre falo, vamos olhar pra outro, pra outros meios, pra outros segmentos. Eu tive outro dia vir numa palestra espetacular do Nizango Anais, com o pessoal da Statsy, e o cara tava elogiando uma empresa dele que, se não me engano, é o doutor consulta. Se eu estiver enganado, me perdoe aí. E ele elogiando o CEO, que virou, de um dia pro outro, o mercado dele caiu como vários outros, e do dia pro outro o cara virou pra telemedicina. E aí as barreiras foram quebradas, tá certo? Nem tudo pode ser feito lógico, virtual, mas tem soluções. Então a gente tem que buscar a inspiração onde a gente alimenta. Outros setores podem nos ensinar muitos, muito. Eu sempre cito, hoje eu acabei de receber uma compra que eu fiz de uma rede de supermercado grande aqui. Há um tempo atrás estavam pedindo três semanas, eles agora pediam só uma, atrasaram um dia. E o meu vizinho aqui, que é um hortifruti pequeno, se eu peço hoje, ele me entrega amanhã. Quer dizer, eu não sei se ele vai entregar amanhã agora, porque tiver uma ideia brilhante de fazer um rodízio espetacular em São Paulo. Mas isso é, são mentes brilhantes que estão nos governando e nós estamos onde que estamos, não é à toa, né? Inovação. Devemos inovar, devemos buscar o diferente, devemos buscar o lugar comum. Eu sempre fiz assim, quando eu trabalhava em Argamassa, na época do Qualimate lá, eu ia militar sobre a causa, com vários dos que estão aqui presentes, com certeza, na causa da Argamassa industrializada, e eu falo, mas eu sempre fiz assim. Gente, isso é a música, isso é Gabriela, tá? Isso é síndrome de Gabriela, é bacana, Gabriela foi uma novela bonita, Sônia Braga no auge do Seu Esplendor, tá certo? Mas não dá pra ser assim, tem que buscar o diferente, tem que inovar, tem que buscar o que a gente tem feito, né? É de tudo, eu tenho um amigo, Luciano Vermas, ele é de Campinas, outro dia ele tava tendo uma aula de espada, o cara faz espada. Eu até achei que ele tivesse ficado doido, mas ele não tinha bebido ainda, depois eu ia fazer uma aula de espada virtual, com o jeito do mundo inteiro, olha que legal, não precisa mais se deslocar pra muita coisa, tá? Então eu acho que a gente tem que buscar o diferente, essa crise pode ser vencida sim. E aí a gente chega em algumas conclusões, né? Eu tenho essa foto aí que ela é bizarra, né? Tá certo? O pessoal corta na viga, quem teve, eu não me lembro muito das aulas aí, tem uns professores aí, eméritos, que deram aulas aqui que vão passar, que podem explicar melhor que eu, mas gente, aí fica aquela dúvida, né? É projeto e execução. Eu tava discutindo antes, agora há pouco, de entrar aqui com uma colega, e ela tava me dizendo que ela foi atender hoje um telefonema de uma construtora, numa grande capital do Brasil, e que depois de sete meses o cara fez uma extração dos pilares e deu 15 MPa, né? Fantástico, né? Se o FCK fosse 12, olha que espetáculo, né? Certo, Paulo Henrique, não sei se ele tá aí ainda, alguém vai contar pra ele, daria tranquilo, o Graziano também ia ficar perfeito. Só tem uma questão depois de sete meses o FCK era 35, e aí depois de sete mil o cara vê que a resistência não deu. É projeto, é execução, é aplicação, é o que tá lá na peça, né? E aí ela tava discutindo, que o cara perguntou o que ela vai, o que ele faria, primeira coisa que eu teria dado sugestão com ele é assim, sai correndo debaixo da obra, né? Porque senão não vai nem contar a história. Fica do outro lado da calçada e a gente vai discutir, tá? Projeto é pra ser seguido, projeto não é um papel, projeto não é o desenho. E outro detalhe, eu tô militando no mercado de varejo há algum tempo, né? E tem uma parte da minha equipe que eu acho que tá aí, da minha antiga equipe, e eu sempre falava com eles, obra se faz na obra. Obra no carpete, obra pro joystick, aí não dá. Obra tem que ser feita na obra. Obra não dá pra ser virtual ainda. Eu da minha janela aqui, tenho privilégio de ver um prédio aqui, um efetivo menor, vejo as pessoas mais afastaram, mas obra se faz na obra. Não dá pra ficar discutindo e achar que você bota um papel, resolve. E projeto é pra ser entendido. Projeto tem que ser feito antes, tem que ser bem feito, tem que ser valorizado, tem que ser estudado. Eu encerro a parte de reflexão com uma frase que ela era minha, eu copiei de algum lugar algum tempo atrás, aí já passou da hora, na minha opinião já está atrasado a hora que a engenharia precisa eleger tecnologia como um de suas prioridades. Não dá pra gente ficar. A gente não pode ficar botando tijolo sobre tijolo, não tem nada contra tijolo. Tá certo? Não pode ficar naquela vira, a cimenta é cinza, em pó, vem saco de cinquenta quilos, não pode fazer nada. Passou desse momento. Isso foi. Você tem forma de controle, forma de avaliar, forma de projetar principalmente. Tem muita inovação. Não dá pra gente ficar discutindo soluções. Eu tive que cortar aqui por causa do nosso tema, mas eu tenho recebido vários memes, várias fotos, como todos vocês, tem o blog da Liga. A gente já está lá, tem cada foto lá que é bizarra, tá certo? Então o que a gente vai ver, como é que o cara... Para, gente. Para. Para. Cara, tem tecnologia disponível, tá certo? As faculdades, acho que tem um papel relevante aí, com todo respeito aos meus amigos, são vários professores aí, vários amigos muito queridos do coração, mas a engenharia precisa se renovar em toda a sua cadeia, inclusive no ensino, tá certo? Não dá pra gente continuar do jeito que a gente tava. A gente tem que trazer tecnologia, tem que trazer coisa, tem que valorizar um tecnologista concreto, tem que valorizar uma tecnologia de vedação, tá certo? Temos o Marco Ador, entre outros aí. Temos que valorizar a iluminação do ambiente. Nós temos que trazer tecnologia, temos que achar. Se a gente tem uma dor de cabeça, vai no médico. Se a gente vai fazer uma casa, contrata Tonho. Eu não tenho nada contra Tonho. Aliás, eu tenho um grande amigo que chama Toninho. Tenho um grande churrasqueiro que chama Toninho. Nada contra eles. Mas eles não vão fazer minha casa nunca. O Toninho é excelente essa dor. Mas ele não vai assentar meu tijolo, entendeu? E qual foi a motivação do tema? Como eu fui convidado, né? Eu me lembrei, né? A gente passa a cabeça, né? A Erika falou que eu tenho 32 quilos de estrada aí, né? Tá certo? Quando eu fui passando, o que que eu lembrei? Eu lembrei que eu sou formado em 87, com muito orgulho. Tem gente que não gosta de dizer que é velho, né? Eu falo plano B é pior, tá certo? Então, eu cheguei, fiz 55, acho que cheguei na metade da vida. Se o Covid deixar, né? Agora, já comecei a ficar em dúvida sobre o aspecto, mas vamos ver lá que eu consiga vencer ele lá e todos nós aí. Que espero que sejam todos em segurança. Mas em 1987, eu estudava lá, né? Eu me formei em 87, mas o FCK da época, né? Tinha até outro nome, que eu não me lembro, era 13,5 MPA. Aliás, não era nem MPA. Eu coloquei MPA, que era 135, tá certo? Tá? Então, era uma coisa absurda. Eu vim pra São Paulo, né? Saí de fora, vim pra São Paulo, fui trabalhar na Concremate, de onde tem grandes amigos e grandes lembranças. E aí, eu me lembro de uma frase do engenheiro, eu falei que chamava a gente pra fazer o controle, eu falei, ah, você pediu aí, qual é o FCK do teu concreto? Ele falou, cara, eu tô com pressa, eu pedi o concreto, a FCK a gente resolve depois, porque eu tô com muita pressa. Aí vai no, nos anos 2000, 2000 e tanto, eu recebo a ligação de um amigo, eu vou voltar nela ao final, que ele me liga um dia, aliás, foi 2019, pra ser bem exato, eu não vou dizer o nome dele, que ele deve estar todo, ele tá vendo aí, deve estar todo cagado eu falar o nome dele, não vou dizer, ele liga pra mim e diz, é, você pode me ajudar? Pode. Tô trabalhando uma obra aqui e eu preciso liberar uma concretagem e não deu. Com uma semana deu 8 MPa. O que que você acha? Eu respondi pra ele educadamente, com o meu amigo, né? Falei, cara, acho que você é burro, né? Primeiro que você não me ligou, eu sou teu amigo que você me ligou antes. Segundo, o que que você fez? Cara, não dá pra gente fazer. Aí o cara foi contratar, ele não tem culpa, tá certo? A estrutura foi, passou pro cara de campo, que passou pra outro, que passou pra outro, que passou pra outro. Mas ali viram lá o FCK, esqueceram de ver o a raça do FDJ, quando ele precisava pra liberar. Conclusão, teve um puta prejuízo, era uma obra de um encapsulamento de um, de um, de uma rede de saneamento, se não me engano, ele tinha uma patrulha de parada esperando dar resistência, perfeito? Ele tinha que dar com três dias, não deu. Mas no final deve ter uns dados pra gente voltar, né? Eu conversando com vários amigos aí, pra fazer essa, passei o final de semana, conversando com alguns amigos, primeiro, matar saudade pra fazer, não sei se algum deles vai ser, esse cara vai tá aqui, eu não vou citar o nome, porque ele não me autorizou pra não ficar desagradável, e ele falou que estava dizendo uma palestra no início desse ano, final do ano passado, desculpa o início desse ano, me recordo, e aí um jovem estudante perguntou pra ele qual era o app que existia pra ele baixar no celular pra medir slump. Gente, isso não é piada, disse o cara, eu até achei que ele estivesse bêbado, falei, mas você tá bêbado, falando de tal. O segundo nome dele é José, né? Falei, aí ele falou, não, não, foi isso mesmo, o cara pediu app. E aí eu fiz uma questão, eu fiz uma consulta pra várias pessoas, pessoas, tá certo? Falei com várias pessoas do sul ao nordeste do Brasil, perguntando qual é o FCK, que pra mim é surpresa, tá certo? As respostas, eu digo, qual é o FCK na outra região? Eu fiz uma pergunta expedita, e eu tive aí 20 a 35 MPA. Gente, me desculpa, me desculpa. Usar 20 MPA hoje, tá certo? Nem casinha de cachorro, e se a Silene estiver vendo, eu respeito os cachorros, Silene, pode ficar tranquilo. Quem não gosta de cachorro, é o Fernando Gama, tá certo? Não é quem gosta de cachorro, ele gosta de cachorro, que tem um problema com ele, quando ele passa a mão, o cachorro morre. Mas a verdade é que de 20 a 35, 20 MPA, gente, 30 MPA, isso não dá, se desculpa, se desculpa, se é capaz de eu falar com a Luísa aqui, a minha filha de 14 anos, explicar pra ela, consegue fazer. E a gente tá projetando, tá executando, tá achando que tá bombando, tá certo? E pergunta, porque as obras saem caras, os pilares são grandes, eu trabalho no varejo, eu vejo cada pilar aí, que não é possível pra segurar, um monstro. A minha garagem aqui é o inferno onde que eu paro o carro, entendeu? Ainda bem que tá mudando, de setembro tá aí que muda, porque é apertadinho que tem os pilares monstros. Eu tenho certeza que usaram lá 25, 30 MPA, eu tô falando, um prédio tem 10 anos, tá certo? Em São Paulo, não tô dizendo em junho de fora pra achar que eu sou preconceituoso, né? E pra isso, a gente precisa entender realmente quais são os investimentos importantes na obra, eu acho que existe uma inversão de prioridade. Eu peguei um dado antigo, tá, do Secov de São Paulo, não vi a referência, mas ele é bem antigo, não deve ter mudado muito, concreto representa de 4 a 5% das obras, tá certo? Elevador a 3%. A pergunta que eu faço é a seguinte, quando vai comprar o elevador, dependendo do pódio da construtora, a avó do dono dela, uma senhora que eu respeito muito, eu já não tenho as minhas presentes aqui, mas tem tias queridas, idosas, tia Lúcia lá em Brasília, com 90 e poucos anos, acho que mais que uma avó, né? Talvez com a gente. O que eu falo é o seguinte, é... participa da escolha do elevador. E aí se discute, ora, se vai ter o acabamento, vai ser em aço escovado, se a botoeira vai ser isso, vai ser... 3%. Quando é com a concreto, quando é concreto, eu vou trazer de novo, manda pra Tonho, né? Quem vende concreto, né? Os amigos aí, vou dizer o Clody, que hoje de manhã tá buscando o link aqui, não sei se ele tá aí, o Clody já vai vender, os caras querem saber do preço, entendeu? Vai lidar com o comprador, o cara tem a menor ideia, deve ser, o cara não valoriza nada, o cara compara uma concreteira, o cara compara inchada com uma concreteira tabajara ou com uma concreteira estruturada. Não dá pra gente fazer isso, não sei o que é investimento, tem que dar respeito a isso. Eu não tô advogando nada, tô divulgando boa técnica, estou divulgando respeito ao que é relevante. Concreto representa isso e simplesmente segura os prédios, exceto aqueles de estrutura metálica, por suposto, né? Obviamente. Mercado do Brasil, eu fiz uma síntese, tá? Primeiro número que me chocou, esse número foi apresentado como da Êmpico, que o Brasil tem 25% mais ou menos do concreto e do dosado central. Isso já é uma aberração, já valeria botar toda a cadeia que decide no psicólogo, tá certo? Se é que o psicólogo vai entender, acho que é coisa de psiquiatra, não dá pra gente fazer 25%, um quarto. Na Europa varia de 40%, 60%, no mínimo o dobro. Então nós estamos virando a inchada ainda, tá? Mercado de Rio Estate, mercado de construção de prédios, etc., segue desplicente. A luz aí que Minha Casa Minha Vida, através do parede de concreto, trouxe uma visão de indústria, tá certo? Processo esse que tá aí, com seus 13 anos, anos 2007, foi a primeira vez que eu fui ao México ver esse tema aí, tá certo? O Mário e o Walter, se não me engano, estavam junto comigo nessa viagem também, mas nós tivemos lá em 2007, se não me engano, estão 13 anos. Mas a Minha Casa Minha Vida tem evoluído e tem trazido uma visão de indústria, mas até então é muito desplicente. Percentual de bombeado, gente, tem regiões que chega a metade, 55%. Obviamente tem outras com 95%, eu não ponderei por segmento, não tive tempo, nem era nem objetivo aqui. Mas, gente, não dá pra pensar em lançar concreto no carrinho de mão. Carrinho de mão. Nós estamos falando da época da Tesla, eu não uso carrinho de mão pra levar concreto? Com todo respeito, puta merda, não dá, gente, não dá pra poder fazer. Concreto é perecível, ninguém entende isso. Algumas coisas são perecidas, ninguém lembra. A delas que eu não lembro, o caso é a poltrona de avião. Ela estraga assim que o cara fecha a porta, já pensaram nisso? Se o cara não vender por um real, ele nunca mais vai vender, porque fechou a porta, o avião decola, já era, já foi. Concreto, existe uma programação das empresas, existe um preparo. Quando você cancela na véspera, ele não consegue falar, ó, gente, tô com 15 metros aqui, tô com 80 metros, tô com 100 metros, eu vivi isso na pele. Dá pra você colocar num cantinho ainda, nem pode ser armazenado, entendeu? Tá? E a gente tem casos que cancela 30% na véspera, tá certo? 30%. E a desculpa é a máxima possível, tá certo? O Flamengo ganhou de novo, quer dizer, agora o Flamengo tá empatado com o Vasco, ele não ganha mais e o Vasco desculpa é toda, desculpa. Trabalhei com o Álvaro Veloso, um grande cara, um dos grandes líderes que eu tive, junto com o Maurício Cury, mais peregrino e outros, né? Mas o Álvaro fala assim, Carlos, tem desculpa, tem explicação pra tudo, né? E eu, como eu sou descendente italiano, se o cara explica muito, eu choro de emoção, eu choro. Vai cancelar 30%. Eu, certa feita, né? Eu fui numa reunião em São Paulo com um grande, uma grande consultora, consultora pro público AA, e o cara que eu tava representando uma concreter, eu trabalhava na época, em Gmix, o Grupo Votorantim, né? Cuja experiência me trouxe até aqui e me enche de orgulho. E eu fui lá e o cara foi apresentar uma lista de reclamação, de pendência, de valor, porque nós atrasamos o concreto, realmente atrasa, né? E o cara explicou, 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 falou de dar um valor significativo. Ele acabou de falar, falou, bom, agora tu vou te ouvir. Eu abri minha pastinha, tirei a lista de cancelamento dele da véspera, né? E coloquei, olha, esse aqui cancelou, esse aqui cancelou. Não, mas eu cancelei porque choveu. Eu cancelei porque a foma não ficou pronta. Eu cancelei porque o Edir Macedo não ligou. Eu cancelei porque a mãe de Ná não previu, sei lá. Eu falei, caramba, cancelou, cancelou. Tá de acordo? Cancelou, cancelou. O valor que eu tinha com a bairro, o dobro do que ele tava me preteando. Ou seja, eu zerava a conta e ele me dava o valor ainda. No final, educadamente, uma relação comercial, ele puxou a listinha dele lá e eu puxei a minha e nós continuamos. Pediu outro café, deu tapinha nas costas, etc. Mas, porque eu tinha dados, eu trabalhava numa empresa estruturada que me dava dados, né? Se não tivesse, tava aí aferrado. O cara só olha do lado. A conversa, eu comecei. Estamos abertos ao diálogo, estamos abertos à reflexão, estamos abertos, tem que fazer em conjunto. Fazer junto não dá pra ser isolado. A cadeia da construção tem que se integrar. A ConstruLiga tá num esforço enorme pra juntar a cadeia. Os seus 115 mil pessoas que participam lá, tá certo? E aí eu gostaria, eles gostariam de fazer um esforço pra poder juntar melhor essa cadeia. Aí eu faço a segunda pergunta, se puderem me honrar com a resposta que a Érica vai anotar lá. Quem é que conhece a ConstruLiga, quem é que tá cadastrado lá? Se não tiver, entre lá. ConstruLiga.com.br. Qualquer coisa parecida com isso, se eu tiver errando, volta depois e puxa minha atenção aí. E o Pedro Fingeri também. Tá certo? Último ponto. Nós temos aqui, tá? Adicionais pro serviço extra, ainda são incipientes. A concreteira, o fornecedor, trabalha fora do horário, quer cobrar e a consultora, não, não. Eu não vou te pagar, porque... Cara, dane-se. Ah, não, mas quem quebrou foi meu elevador. Quem quebrou faltou luz na obra. Quem ia... Cara, desculpa, custo tem que ser imputido. Custo é imputido. Eu chamei o cara, minha geladeira deu problema outro dia. Puta, passei falando de semana agoniado. Falei, puta, só falta agora, né? Tem que trocar geladeira, etc. E aí veio o técnico da Electrolux aqui. Ele olhou, simplesmente é uma cagada que eu mesmo fiz, que foi, deixei aberto, decidi descongelar uma coisa, ficou lá, formou gelo no congelador, depois ele vai descongelando aos poucos, por algum processo, e vaza, achei que tinha água. Cara, eu paguei. Não adianta falar, ah, cara, você vai me dizer que eu congelei, que não vou te pagar? Cara, o cara veio aqui, paguei. Sei lá, 80, 100 pila lá, não sei o quê. Paguei a visita dele, né? Entrogenidade no país. Primeira coisa, os paulistanos me desculpem, né? Eu sou um paranaense, adotado por São Paulo, meus três filhos são paulistanos, a Laura, o Lucas e o Luísa, entendeu? Eu coexisto muito bem, minha esposa ama São Paulo, eu coexisto, acho que aqui tem muito problema. Agora não tem mais trans, não tem nada, mas eu sempre defendo uma coisa, os que me conhecem mais tempo sabem, existe vida inteligente e muita gente fora de São Paulo, entendeu? Nós temos uma heterogeneidade grande, as pessoas precisam vir aqui beber do que tem de conhecimento e levar para outros cantos, né? Então, no Brasil, a gente vê, quando eu falo que tem de 20 a 35 MPa, uma dispersão grande. E nós temos ilhas fora, ilhas de excelência, eu fiquei surpreso quando eu fui buscar e me deparei com obras importantes em Camboriú e Itapema. Vamos ver se o dinheiro pode voltar lá, o Covid, deixa a gente voltar a Camboriú. Se bem que eu não gosto muito daqueles prédios na beirada da praia, acho ridículo. Então, pro sol, né? Eu vou na praia pra fazer fotossíntese, não vou na praia pra ficar vendo prédio, né? Eu fico em São Paulo, tá certo? Então, tem obras lá com 50 MPa, 35 pavimentos e autotecnologia. Eu acompanho algumas coisas, falei com os amigos dos aditivos, a indústria de aditivo aí. Tem plays importantíssimo no Brasil, as adições, o Claudinho quer aí com a microcílica, com a Elkin lá, desde quando tá falando isso? O galo militante disso daí, tá certo? A gente tem tecnologia, a gente pode usar. Né? Norma, tá certo? A gente tem as normas, gente. É impressionante o que tem de norma, tá? A gente tem norma pra agressividade, pra abatimento. O que acontece na prática? Isso é dado real, peguei com uma construtora, não vou revelar a fonte, tá certo? Aliás, já digo a todos que me contribuíram, eu intencionalmente não vou revelar as fontes individuais, pretendo fazer um agradecimento ao final, citando o nome das pessoas que me ajudaram e com várias informações, até mesmo me acalmando que eu conseguiria fazer essa apresentação, tá certo? E alguns deles tomando uma cerveja comigo no final de semana, que sempre ajuda, estou à disposição, vocês vão ter meus dados pra me convidar, eu tomo cerveja virtual também. Então, São Paulo, somente 70% dos pedidos concretos atendem a norma de agressividade, tá certo? 70%. Gente, é um absurdo. Essa norma tem mais de 10 anos, eu esqueci de levantar os dados aí, se alguém tiver os dados aí, pode me levantar, por favor. Questão da norma de durabilidade, acho que é 12,655, acho que o número ainda aguardo, se não me engano. Se estiver enganado, me desculpem também. No minuto, na área faz algum tempo, então eu não tive o cuidado de buscar. Mas 70% atende a norma, o resto não atende. Nós estamos falando que um terço, um terço, cara e anda, desculpa o termo, mas aqui nós estamos informal, né? Estou até de chinelo, ninguém está vendo, tudo não achando bonito, que eu estou igual o Sérgio Champelén, que fazia de terno e ficava de bermuda, né, no Jornal Nacional lá atrás, ou o Globo Repórter. Mas não atende. E aí se fala em modo de necessidade, que é importante pra desformar, porque tem um momento, bá, 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 o modo legal. São Paulo, nós temos um problema de agregado, né? Conversei com um amigo aí, que é o diretor, já vem de consultor, que não vou revelar o nome também. E ele pediu pra mim, ele estava comentando, pô, é que a Tinha é bacana, um dia teve uma questão aí, pedimos qualquer do módulo e tudo, eu fui fazer o orçamento e disse, olha, pra esse módulo que você quer aqui, eu vou ter que trazer agregado de fora, tem o pago do custo, cara, peraí, quer aumentar o preço? Então, peraí, vai ver. Deixa de ser importante, por causa do... Cara, não é possível. Ou é técnico ou não é? Tá certo? Ou é técnico ou não é? Você quer comprar... Puta, vou dizer a Ferrari, tá? Dá pra dizer, você quer comprar a Ferrari e pagar preço de um milho, cara? Me desculpa, pá, para de beber, cai na real. Tem que usar a coisa melhor. Classe de abatimento, isso eu participei lá atrás, tem uma discussão, por chamar de classe de abatimento. Já decifrei aqui alguns amigos, falam que é igual cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém viu. Ninguém usa as classes de abatimento. Continua pedindo os abatimentos de estúdio, de concreto, que é o SNAP, pedindo por um número. Culpa de quem? Do setor. O setor tem baixo envolvimento com as normas. Participa pouco. E aí, na natureza, eu aprendi há um tempo atrás, não me lembro com quem, que na natureza não existe o vácuo. Vácuo é uma coisa criada pelo ser humano. Vácuo é uma criação do homem. E daí a gente precisa ver que a academia, ela ocupa um espaço que não é deixada por isso aí, tá certo? E os projetistas de estruturas têm uma luz nessa coisa. Eles estão sendo agentes de melhoria em função das especificações e treinamentos, mas que ainda segue militando. E daí, disso tudo, gente, eu entendo que o quadro agora é pra ação, entendeu? Tá certo? A gente tem que tomar uma ação, tá? Sem demorar muito. Não dá pra ficar demorando. O Nisango Anás, outro dia, fez uma apresentação, achei fantástico. Alguns pontos que passam por cima de respeito às pessoas, que pelo menos deixou transparecer que pra mim não é muito bom. A Estônia, outro dia, fez também um movimento do mercado forte nessa crise aí. Acho que a gente não conhece os dados, mas tem que ter respeito, tem que lembrar o lado do ser humano pra não tornar essa crise pior ainda, né? Covid pode matar, mas diz que a fome vai matar mais ainda, né? O desespero, etc. O número de suicídio parece ter crescido. Isso é um aspecto importante, né? Vai ser tratado, mas a gente não pode demorar muito. A gente tem que decidir. A gente tem que ter soluções tão prontas aí, tá? E não adianta ficar insistindo em alguns lugares, porque como diz o aparelho do Torelli, né? Um colega de Walter aí, né? O barulho de Taragã estudou junto com o Walter Fridieri aí, tá certo? De onde menos se espera, é daí que não sai nada menos mesmo, entendeu? Não adianta a gente insistir. Não adianta a gente ficar insistindo, batendo ponto. Tem que inovar, tem que buscar soluções, tá certo? Porque concreto é simples, tá? Desde que, a gente tem um detalhe, areia não é barro, gente. Pelo amor de Deus. Brita não é pedra. Quando eu trabalhei, e eu trabalhei em duas cimenteiras, eu tinha uns colegas que falassem assim, ah não, vou te falhecer pedra. Eu falei, pedra eu não quero, nem de graça. Eu compro brita. É uma matéria-prima pra fazer um concreto que é importantíssimo. Cimento é cinza. Saco de 50 quilos em pó, mas é diferente que cada cimento é uma aplicação, tá certo? Uma das causas que levantaram, por exemplo, aquele caso que eu citei que o FCK 35 tá dando irrisórios 15 MPa, é porque o cara mudou o agregado e o cimento ao mesmo tempo e não fez teste. Aditivo não é bardal. E aí vale levantar a mão os que são velhos, sabem que é isso, né? Antigamente tinha propaganda até na televisão, etc. Bardal, coloca os aditivos no motor. Aditivo não é bardal. Aditivo na tecnologia, tem prays importantíssimos aí no mercado. A adição não é sinal de somar. As adições minerais, adições, tem várias coisas, nós exploramos pouco. O setor de agra massa industrializadas, tá certo? O Carlos Nigro, Zé Mauro Nigro aí, pra falar outros, a VAP e etc. Tem materiais aí que podem ser incorporados ao concreto. E a gente vai aí fazer aquela conta, não, vai aumentar sete reais, a gente não vê o benefício, só vê dinheiro. E água não tem cheiro. Eu tive a oportunidade, uma vez, de uma obra no Nordeste, e quando eu fui colocar água lá, eu achava, não, não, essa água é boa. Eu falei, mas tá com cheiro esquisito. Não, é que é uma área da Lagoa, do lado de uma indústria química que despejava ejeito ali, tá certo? E aí o dono da obra, que o cara que a concreteira usasse aquela água, é uma central de canteiro, pra quem tá militando no tema, sabe o que eu falei, militava nessa obra, desculpa usar essa água, por questão de custo. Não dá, tá certo? E eu chamaria dois pontos ainda, entendeu? Desenho não é projeto, gente. Desenho não é projeto. Desenho faço eu. Embora alguns duvidem, eu consigo fazer desenho no computador, um quadrado eu acho que eu consigo fazer, correto? Mas não. Desenho. E Norma não é engenheira da obra, é minha prima querida do coração, que mora em Brasília, tá certo? Tá lá. Norma não é engenheira da obra. Norma é pra ser seguido. Norma é uma coisa técnica. Norma é um direcionador. Norma tem uma base. Se você discorda de algo, vai lá e discute nos forços adequados. Não dá pra não aparecer e depois marretar, como eu vejo muitos colegas que lamentavelmente participam, né? Aí eu apertei errado aqui. Tá certo? E controle, que é o mais importante. Não é pra mudar de canal. Eu sei que nós vamos ter um fetiche, né? Eu aqui em casa, estou sendo a divisão, as crianças pegam o controle, eu fico doido, entendeu? Não tiro o controle da mão, não. Pode até me dar o controle sem pilha, mas me dá o controle. O controle de visão é minha. A produção tem que ter controle. Eu peguei esses dados aí, numa palestra que eu tive o privilégio de assistir, bati uma foto, não falei pro autor, mas também não tá citado aqui. Se ele estiver vendo, depois ele me xinga, mas é um grande amigo, ele vai me xingar baixinho. Eu mando uma garrafa de vinho pra ele e fica tranquilo. Morro do interior de São Paulo aí, tá certo? E usa óculos, não vou dizer mais nada. Tem 84 indicadores, uma concreteira de ponta. 84, tá certo? Não é simplesmente o caminhão betoneira sujo que a gente vê. Aliás, um dos indicadores aqui é a limpeza, tá certo? Precisa ser controlado, tá? E tem que controlar a aplicação também. Não dá pra falar pro concreto, tá certo? E achar que vai dar certo. Não dá pra até achar. Os laboratórios penam ainda com a parte de controle, ninguém quer fazer. Não, não faz uma amostragem principal. Essa obra de 15 MPa deu problema agora, porque acho que a civilização exigiu, a concreteira perdeu os copos de prova. Tá certo? Controle da concreteira é pra ela. Eu, na época da NG Mix, não sei como é que funciona hoje, os líderes que estão lá à frente, mas nós tínhamos lá uma prensa fantástica. E eu, no meu tempo, a minha equipe técnica, eu não faço nada, né? Tinha uma equipe fantástica lá, a Karine, a Andréia, a Dani e outros aí, o Joelson, o Cleiton, etc. Não vou citar o nome de todos aí, pra não ficar, não ser injusto. Mas a gente não perdi uma discussão, a prensa era rígida, dava lá, o cara veio a resistência, a minha resistência deu essa. Tem que ter o controle, tem que ter clareza. Deu merda, deu merda, vamos lá arrumar. Tive conversa com o Zorzi uma vez, o cara falou, pô, a resistência tá baixa. Eu liguei pro Zorzi, deu baixa, cara. Fizendo cagada, entregamos. Desculpa, deu baixa, entregamos com o cara tá errado. Vamos ver como é que a gente faz, vamos monitorar. Eu tenho como de prova, discutimos, tá certo? Então a gente precisa ser feito isso, a gente precisa ter o controle de aplicação. Solução é sistema eficiente, não é material barato. Tem que botar isso na cabeça. O que vale é a última linha, não é a linha do meio. A gente se prende muito à linha do meio, né? E temos que ter cuidado. Primeiro, o setor tem que superar o dilema misturador versus o imposto. Pra quem não sabe, botar o misturador numa central, a gente acaba tendo uma incidência de IPI, então o imposto passa de menos de 1% no total pra 10% da nota, impacta. Isso tá atrasando a evolução, ele tem que ser vencido. Isso é ridículo. Se eu botar o misturador na central, eu tenho que pagar mais imposto que o concreto se misturar no caminhão. Isso é uma brincadeira de palavras que custa caro pra nação. Tem que aumentar o ciclo de bomboamento. Em São Paulo, 60% das betoneiras ficam paradas, um ciclo de duas horas e meia, ninguém aguenta isso. Isso fica caro, isso onera a cadeia, isso dificulta. A gente acaba pagando essa conta, tá? Tem que ter respeito ao fornecedor. Serviço deve ser pago pelos serviços prestados, é simples. Você chama a faxineira, ela fica o dia inteiro, paga o dia inteiro. Você chama o concreteiro, ela tem que ficar 14 horas na obra, tem que pagar 14 horas na obra. Usar materiais adequados. Tem que usar os materiais. Tem muito material bom. E abandonar o jogo, me engana que eu gosto. A gente faz um jogo de engana. Não dá pra comprar gato pro lebre, gente. Não dá pra comprar, tá certo? Não existe almoço grátis. Ah, o cara tá vendendo o concreto famoso, consumo 400, o cara tá me vendendo aqui 30 reais mais barato. Faz a conta. Gente, todo mundo tem uma planilha Excel. Excel é básico, tá certo? Excel é básico. Bota lá o preço do material, entra no mercado, todo mundo consegue fazer e vê quanto vai dar. Se tiver uma variação grande, aprendi com o Bill Marx há um tempo atrás, não tem o tempo atrás, não há bastante tempo, eu tenho 89. Pô, quando ele falou assim, o Bill, um grande tecnologista, né, do Brasil, talvez dos maiores aí, com a visão ampla, do ponto geral aí de obra, que tem de tudo de obra, mais 10%, tá certo? O Bill não falava, pô, ele me chamava lá, menino, me chamava lá, né? Olha aqui, a gente tem um valor do serviço, se variar muito no contrato, a empresa tá quebrando, ela não vai me entregar, tá certo? Temos que cuidar do LLL, que não é Laura, Lucas e Luísa, é Long Life, Lifelong Learning. Temos que aprender constantemente. Engenheiro tem que perder esse medo de aprender. Engenheiro tem que aprender esse medo de estudar. Engenheiro, quando eu falo, quando eu falo de engenheiro, gente, isso é uma cadeia como um todo, tá? O engenheiro não pode continuar a largar na obra, mas quando eu contrato o engenheiro, manda o gerente embora, contrata um cara recém-formado, paga dois reais pra ele, manda ele na obra, tá aí, deu. E o cara fica lá, ó, vida, ó, dia, ó, tempestade, fica igual aquele Harry, entendeu? Não dá pra poder fazer. Temos que seguir as normas, de verdade. Norma é pra ser seguido. Planejar é fundamental. Planejar uma concretagem, planejar a execução, planejar um ciclo. Não adianta, o Excel é o melhor amigo do homem. Dizem que é o cachorro, pô, nenhuma, o cachorro morre, gasta ração. Excel, o que você coloca, dá. Entendeu? Respeito ao projetista, meus amigos do projetista. Gente, o que eu vejo de projeto, o cara espreme. O cara gasta pra cacete, empurrada de coisa, e espreme projetista. Um projeto bem feito, pode, pode, resultar numa obra boa. Um projeto mal feito, resultará, certamente, numa obra ruim. Projeto mal feito, é cagada. Eu tenho uns amigos que fazem obra, o Paulo César Viana, meu grande primo, meu guru, meu ídolo, que tá aqui fazendo a casa, quando ele tava discutindo um projeto, antigamente, nós batei um papo. Ontem, teve o Márcio Freitas Guimarães, um médico, um amigo lá de Belo Horizonte, falou, tá começando a obra, já dei umas dicas pra ele. Estude o projeto. A tecnologia, nós temos um material especialista, mas o tecnologista de ponta, de ponta. Poucas vezes vem alguém aqui. Vem o Paulo Monteiro, apresenta uma novidade enorme, etc., mas na vanguarda. A gente é que consegue fazer, mas tem que ser respeitado, tem que ser valorizado. Você não pode pagar uma consulta de um metro e quinhentos reais e querer pagar uma obra de tecnologia de ponta a cem. Isso é desrespeito, isso é se enganar, tá certo? Isso não pode ser enganado como custo, isso é um puta do investimento com um puta de um resultado, tá certo? Eu aperto sempre aqui o botão errado aqui, não vou aprender. E daquele amigo que eu falei, já caminhando pro encerramento, eu perguntei pra ele, e aí, qual foi o impacto depois? Ele me disse, aumentou o custo, né? Claro, ele comprou um concreto menor, tá certo? Aumentou o custo, porque aumentou a carga horária da obra, equipamento ficou parado pra conseguir suprir os dias interrompidos. E além do custo, tem uma coisa que é o tangível, né? Que é o custo. E tem o intangível, que é o desgaste pro cliente, a fiscalização. Todo mundo fica de olho, começa a achar que a picaretagem, começa a achar que... Entendeu? Que não é uma cagada básica, mas é uma cagada. E dinheiro vai embora. Então a gente precisa ver isso aqui, tá? Enfim, caminhando. Meus amigos, essa frase, tá certo, é um colega do César, meu primo Paulo Viana, meu guru, estudou junto com esse cara aí, a verdadeira loucura é esperar resultados diferentes e continuar a fazer as coisas da mesma maneira. Tá certo? Não dá, não dá. Se a gente quer resultados diferentes, tem que mudar. Tá certo? A gente tem que mudar. A gente não pode ficar igual. A gente não pode ficar igual. A gente não pode ficar igual. Tá? A gente precisa sempre liderar os processos. Nós estamos aqui pra gerar resultado. Nós estamos aqui pra formar pessoas, formar na cadeia. Nós estamos aqui pra resolver problemas. Nós formamos na cadeia. Nós estamos aqui pra inovar. A Hilda colocou muito claro e outros que me antecederam e certamente outros que virão depois aí vão reforçar. Nós estamos aqui pra executar. O dinheiro tá aqui pra executar. Aprender. Temos que aprender todo dia. Humildade. Só sei que nada sei. Essa frase, ela nunca foi tão atual. Não sabemos porra nenhuma. Não sabemos o que vai acontecer depois. Quem foi? Qualquer empresa. Tá certo? que em dezembro quando fez seus planejamentos longos pra cinco anos, dez anos, quinze anos, tá certo? Eles colocaram, tá certo? No seu planejamento covid. Nada. Tudo que foi aquele planejamento, aqueles business plan, mother fuck, let's go, tá tudo no lixo. Não vale porra nenhuma. Nós estamos em casa. Tá certo? Se o mercado vendendo quinze por cento a mais, poxa, o gasolina vendendo quarenta a menos. Esse é o mundo. E nós temos que inspirar as pessoas. Tá certo? Inspirar as pessoas. Pegando engenheiro, eu gosto dessa camiseta que eu vi uma vez, né? Engenheiro é a pessoa que executa um trabalho preciso de exposição com base em dados. Nada confiável se fornecido por indivíduos de conhecimento questionável. Veja também. Mágico e ninja. Tá certo? A gente precisa deixar de ser isso. Tá? Nós precisamos ter nossos projetos em mãos. Tenha seus projetos em mãos. Todos os projetos. Todos os projetos. A gente precisa ter sempre em mãos. Os projetos profissionais, os projetos da obra. Não dá pra dizer o projeto tá lá. O projeto é uma coisa que tem que ficar... Eu vou em obra e vejo projeto limpo, esse projeto não é usado. Podemos ter uma tela de televisão que custa ridículo. Às vezes vai em alguns lugares e não tem. Bota uma tela, bota no computador, abre todos os desenhos ali pra você ficar imprimindo. É anti-ecológico. Pode usar uma versão desatualizada porque o mestre tem a versão dele anotada. Ele não toca isso nem por rede. Nós temos que ter. Tá certo? E existem projetos que nunca acabam. Esses são meus projetos que eu comecei ele. Meus melhores projetos que eu me sinto sempre incompetentes pra tocar com eles. Mas ele sabe que não é por falta de esforço. Eu faço muito que a Laura, à direita, a Luísa, à esquerda e o Luquinha no meio aí. Esses são meus grandes projetos. Eles não acabam nunca. Quando a Laurinha nasceu meu pai falou não se preocupe não. Os 30 primeiros anos são um pouco mais difíceis. Tá certo? E eu vejo aí minha mãe com 55. Tadinha. Mãe, se estiver vendo um beijo grande. Tá certo? Tá lá em Juiz de Fora largada e ela sempre fica preocupada comigo. Imagina. Tá certo? Como se... Tá comendo? Tá fazendo isso? Tá bebendo muito? Eu falo. Né? Então a gente segue. Enfim, senhores, caminhando para o encerramento. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cantemos, choremos, dancemos, vamos rir e viver intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Essa frase é do Charles Chapman e eu presto através dessa frase uma homenagem grande. A gaita do concreto hoje soa num plano superior. Na semana passada, Roberto Pérez, para quem não teve o privilégio de conhecer, perdeu uma grande figura. É uma história no Globo Esporte, inclusive, nos deixou subitamente aí. Tá certo? Teve um infarto em Miami e partiu para outra. E a sua gaita certamente, Pérez, onde quer que você esteja, vai ecoar com a gente porque é com essa lembrança. Foi a primeira coisa que eu vi a notícia que eu fiquei chateado. Tá certo? Não tive a oportunidade de visitá-lo em Boca Raton. Ele me convidou algumas vezes, mas depois de lá não fui aos Estados Unidos, não tive o privilégio. E aí, ele partiu. Mas de lá, de onde que ele quer, ele vai estar tocando e alegando aí o nosso dia a dia. Tá certo? Lembre-se, todos nós, tá? Você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. Concreto Armato resiste porque está sempre junto à armação. É só lembrar disso. Tira o ferro desse sapor, não cai. Ou então, bota o ferro, tira o concreto, não dá, tem que ser em conjunto. É assim que a gente precisa caminhar. Eu queria agradecer a generosidade do tempo de cada um, tá certo? E principalmente aqueles que muito me ajudaram. O Carlinhos, o Abreu, o Cleito, o Joélcio, o Silvinho Xavier, o Denis, o Manoel, lá do Rio, o Manoel Barbosa, grande flamenguista, entendeu? Tá certo? Amigo de uma data, o Wagner e todos os outros. Teve alguns que eu não estou e mando citar o nome aqui. O Tutiquiã me ligou ontem, tá certo? Depois de uma semana para me dar uma informação, mas pelo menos mostrou e todos aqueles. Ficam meus dados aí, tem o LinkedIn, tem o meu LinkedIn, tem o meu e-mail, carlos.regatieriacloud, tá certo? No LinkedIn tem o meu celular, eu esqueci de colocar aí, mas estou à disposição. Se alguém quiser bater um papo aí, eu agradeço a atenção. Obrigado. Colega, você não me decepcionou. Rial, estou aqui em muitos momentos, você é de uma generosidade ímpar, ela não vale. A Érica foi uma grande amiga de trabalho e algumas vezes nós nos pegamos, tá certo? Mas a gente só pega o que a gente gosta e a gente sempre no campo das ingressas com os amigos até hoje. Então a Érica não vale, ela é puxar saco, tá certo? Não só não. Assim, tem muitas, muitas felicitações aqui no chat. Eu paguei em todos, eu gastei uma grana aqui em casa, vai ter que todo mundo passar fome esse mês porque eu tive que botar dinheiro, mandei para todo mundo um garrafo de vinho, cerveja, passei duas semanas mandando isso aí para poder o pessoal aplaudir, entendeu? Todo mundo riu muito aqui. Mas é interessante porque, apesar do tom de humor e até da super descontração que você trouxe, você trouxe muitas verdades, isso foi colocado aqui. Muitos questionamentos, muitas polêmicas, muitas dificuldades que o setor enfrenta. E eu queria, você colocou o engenheiro como um elemento central nesse contexto todo, né? E como você vê assim, como que você acha que esses profissionais podem se capacitar e podem se atualizar nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando? Olha, a sua pergunta, ela é interessante, né? Eu acho que a gente tem, eu vou dizer para vocês, vou começar por uma coisa muito mais espiritual. Eu sou católico, minha mãe é uma carola, né? Minha mãe vai à missa para todo mundo aqui de casa dez vezes, né? Tá certo. E aí eu tinha um preconceito enorme de assistir missa por televisão. Enorme. Ligava a televisão, tá certo, e eu não conseguia assistir. Eu agora não tenho como mais ir, tá certo? Então eu assisto domingo. Domingo passado, por sinal, eu gravei, a minha mãe não vai estar escutando, não assisti ainda. Tá mais gravo, vejo lá. No campo de capacitar, Érica, eu acho que é a mesma coisa, entendeu? Hoje nós temos uma quantidade de conteúdo, nós tivemos uma discussão sobre a Liga essa semana, né? Uma gentileza, outra insanidade, o Walter me chamou para participar da discussão lá, mas ele é insano e eu aceito, né? E daí nós vamos discutir o que tem de conteúdo que a gente não trouxe. A gente tem muita informação, tem que correr atrás. Você tem que largar a Netflix, não dá para ver. Eu vejo uma porrada de séries, eu vejo como todo mundo vejo séries, às vezes de noite, estou cansado, puta, vou lá assistir um pouquinho, mas tem coisa para você poder ver, tem tempo, tá? Tem uma porrada de programa e tem programa que é de grátis, que é um preço que eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito de preço de grátis, tá certo? Porque a gente acaba vendo, todo mundo pode aprender com alguém, todo mundo pode aprender com alguém, todo mundo pode, tem algo a ensinar, ninguém sabe tanto que não possa aprender e nem nada que não possa assinar. Acho que tem muita coisa, nem um artigo, capacite, conversa com um amigo, bate um papo, provoque pelo Zoom, provoque ou vai alguém falar alguma coisa, se aprende. Isso aí. É isso aí. Bom, tem algumas questões aqui. Quais os principais pontos ao se escolher uma concreteira? Olha, isso é complicado, né? Porque você vai depender das opções do mercado. Mas, primeiro, é sempre importante, claro, dependendo do voo da obra, visite isso aí, vê a instalação. Tá certo? Sabe aquele negócio do restaurante? Visite minha cozinha, sabe? Cara, tem um restaurante lá, no Rio, que era o Bestalhão, ele tinha uma cozinha imunda, a comida dele era boa, excepcionalmente, mas normalmente você vai no restaurante, a cozinha tá suja, não sei o quê, no mínimo vai ter um Slump 30 lá pra um tempo em casa, quando chegar em casa, tá certo? Tá certo? Então, você visite, entenda o que o cara faz, tá? E não acredite em gato pro lebo, gente, faça a conta, faça a conta, entendeu? Quem vai comprar um quilo de carne, você sabe que um quilo de filé mignon custa 40 reais, se o cara estiver vendendo a 20, cara, o robô tá estragado, porra, não existe no mercado. Ah, é uma super promoção, aí pode ser, dentro do conteúdo do mercado, que agora já nem tem mais, né? Você vai lá pra te enganar, né? Você compra o filé mignon e compra um carrinho cheio de coisa, tá certo? Tá? Enche de vinho, etc., e paga a diferença. Mas se não for isso, inimita uma peça por pessoa, você não acredita em conto, tá? Eu acho que a gente tem que fazer muito essa análise, que a gente acaba não fazendo, não vai pelo fácil, né? Tá, e na sua opinião, por que a gente ainda não se emprega no mercado concretos com maior tecnologia? Puta, preguiça intelectual. Fui duro, né? Vamos me xingar aqui pra cacete, né? Preguiça, é preguiça, vai no cômodo, entendeu? Vai no cômodo. Volto a dizer, o elevador, e eu já tive essas conversas, no elevador você discute se o aço é escovado, se tem a botoeira, se tem a lampadazinha, se o espelho é, se o canto é concavo ou é reto, puto, uma viadagem que faz gosto, tá certo? Quando eu não concreto, ninguém larga, ninguém evolui, ninguém avança, tá? Eu poucas vezes, olha, eu trabalhei na Ingemix por muitos anos, na operação, acho que foram dois anos e pouco aí, me corrija se eu pouco estiver errado, poucas vezes, poucas vezes, nós tivemos um embate, quando eu falo embate, embate bom, embate que te faz crescer, de ter um concreto diferente, entendeu? De fazer uma coisa diferente, uma vez o Paulo Helene tava dando consultoria numa obra aqui, perto do Itaim, e puta, tinha um negócio de gelo, aí ele pediu, vamos medir o gelo, etc, eu falei, puta que fresco, agora posso falar pra ele, já passou os anos, E ele já me aprovou no mestrado, então tá bom. Pô, mas que fresco? Aí ele falou assim, lógico, cara, se o gelo é por peso, se eu não peso antes, como é que eu vou entender? Isso é básico, entendeu? E outro dia eu tava refletindo nisso, outro dia não, já faz um tempo, faz uma reflexão, mas que idiota que eu era na época, ele devia ter sido atropelado, no meio da central, porque é preguiça, você tem muita coisa, você liga pros fornecedores, eles se juntam, é que aí o concreto sai, de sei lá quanto tá custando hoje, 250, sai pra 290, aumentou o vídeo, aí vem o estatístico, vem o financeiro, vem o reizinho do Excel, tá certo? E daí a gente perde, na minha opinião, é preguiça, nós temos tecnologia, tô mostrando, pega as obras, eu não gostaria de citar outras, mas que eu tenho os amigos lá, eu acabo vendo, e acompanho pelas redes, pega as obras de Itapêa, Balneário e Camboriú, tem uma laje lá, que eu vi um tempo atrás, uma laje transição, 840 metros cúbicos, olha que espetáculo, entendeu? Imagina o concreto que teve isso lá, tá certo? Mas o pessoal prefere, aí tem lugar que usa 20 MPR, desculpa gente, não dá, não dá, é incompatível, e vou dizer, e vou dizer, se quiser um conselho, as construtoras, as grandes, tá, na minha modesta opinião, é muito mais seguro, você pedir um concreto com a resistência muito alta, do que muito baixa, porque é muito alta, todo mundo vai cuidar, porque se der merda, a merda é grande, o prejuízo é grande, no pequeno, todo mundo acha que sabe o que faz, e aí um dia o cimento vai de menos, o aditivo não tá tão cuidado, não tá homogeneizado no tanque, etc, etc, o caminhão não tá tão limpo, etc, faz um concreto de 50 MPR, 60 MPR, nossa senhora, até crente, até ateu reza, até ateu reza pra não dar merda desse negócio, eu sei que eu vivia isso, tá certo? Mas qual que eu, na sua visão ainda, qual que é o papel da concreteira nessa evolução? A concreteira, ela é um agente, eu acho que a concreteira tem que se disponibilizar a fazer, ela é tida muitas vezes, eu não tô defendendo, existe, existe em todo o espectro, existe uma distribuição normal aí, em todas as categorias, em todas as profissões, em todos os fornecedores, etc, é uma distribuição normal, do pior ao melhor, tá, a vida é uma distribuição normal, Gauss foi brilhante, a vida é uma distribuição normal, mas o que eu vejo é o seguinte, o papel é promover estrutura, promover recursos, está aberto a ouvir, mas a concreteira age por demanda, não dá pra você falar com o cara, o cara, você quer 30 MPR, vou te mandar um 45 aí, que eu acho que é melhor, puta, às vezes o cara não tem tempo, porque a venda é direta, isso não pode ser um, talvez agora com chatbox, algumas tecnologias aí, a gente possa avançar, isso é uma ideia que me veio aqui agora, conversa com você, aí pessoal da concreteira, vale a pena, pro cara fazer tecnicamente, no caso desse meu amigo, que pisava do concrete de 20 e poucos MPR, tá certo, aos três dias, cara, não podia ter pedido pra 30, nunca pede pra 40, 50, a diferença de preço é ridícula, em relação ao risco, eu trabalhava na drogaria, São Paulo Pacheco, DPSP, nós fomos fazer uma laje no Rio de Janeiro, no centro, e o Paulo Rava, não sei se está aí um grande amigo, ele foi discutir o concrete, pra colocar um gerador, e tinha lá o projeto, era 20 MPR, 25 projeto, quando ele foi dizer, eu liguei pro Manelzinho lá, Manel, não sei se vai lembrar, a Luiz falou, Manel, nós vamos comprar, cara, dá pra fazer 40 MPR, se não me engano, alguma coisa assim, com cimento ali, cara, é pra não dar chance de merda, porque o risco da resistência não atingir, é muito maior do que eu paguei adicional, e as pessoas acabam não vendo, porque o risco não existe, ah, não vai dar problema, não vai dar nada, não vai dar, e a nossa senhora do concreto, o dia que ela está adiantada, ela vai dormir, porque ela também dorme, você dorme de madrugada, eu vi outro dia, a Gleia está dormindo de madrugada, entendeu, que eu acompanhei vocês pelo zap aí, quando, então, a nossa senhora do concreto também, não dá pra gente fazer, perfeito? Tem uma outra questão aqui, que a E8 fez uma pesquisa pra BCP, que indicava que a marca, era mais importante na escolha do laboratório, do que da concreteira, isso indicaria a baixa percepção de valor, que o mercado atribui ao concreto? Pode repetir, por favor, não ficou claro pra mim? A E8, fez uma pesquisa, beijo pra Eliana, beijo pra Eliana Gandhi, pra todo o time lá. Ela está aqui, a E8 fez uma pesquisa pra BCP. Que honra, que honra, aliás, um beijo pro teu pai, pai da Eliana, quem quiser ver o caso, ela podia ter o blog do pai, o blog do seu Taniguti lá, entendeu, porra, fantástico, aos 80, depois o pessoal não está usando o WhatsApp, o cacete, entendeu? Deixa eu falar, deixa eu falar, a gente alude lá em Brasília, também usa, entendeu? Bom, essa pesquisa, indicava que a marca, era mais importante na escolha do laboratório, do que da concreteira. Perfeito. Isso indicaria, a baixa percepção de valor que o mercado atribui ao concreto? Pode ser, pode ser. Eu acho que, aí eu vou, tem colegas com muito mais propriedade do que eu, pra falar, o pessoal da concrema, o Peter, a companhia, etc. Rafael Kleig, que está na baixa agora, poderia talvez responder. Aquilo que eu vejo é o seguinte, laboratórios, são poucos, a Hilda lá com o dela, lá em Fortaleza, etc. Laboratórios são poucos, e por ser poucos, você acaba lembrando de cabeça, quer dizer, eu estou aqui, eu já tenho a idade, então vocês não descontam, e estou afastado do dia a dia, mas você acaba lembrando do que tem. Com concreteira, tá certo? Qualquer Zé Arruela, acho que pode montar. Eu tenho um caso, eu prometo contar pra você, com menos de uma hora e meia, que é o seguinte, um dos melhores empreiteiros que a gente tinha na drogaria, Silene, a equipe que tiver, se alguém aproveitou, ainda tiver paciência, tiver saco, estiver assistindo aí, entendeu? Vai lembrar, o cara quebrou, o cara quebrou, é o melhor empreiteiro, o cara entregava no prazo, tinha um custo bom, qualidade perfeita, por que ele quebrou? Porque o cara foi se meter no ramo de concreto, não era a praia dele. E aí levou ferro, ferro, uma dispersão. Então o valor é percebido, mas você tem que se dar valor também. Você tem que se apresentar no mercado também. E obviamente existe o contrário. Existe muito laboratório, muita concretação, que tem muito nome, tá certo? Mas que não dá pra você usar. Eu conheci muito na minha vida. Entendeu? Como explicar o coeficiente de segurança calculado no projeto, sendo que o engenheiro quer sempre reduzir na obra? Cortou aí, o teu som cortou pra mim aqui. Cortou. Vou repetir pra você. Como explicar o coeficiente de segurança calculado no projeto, sendo que o engenheiro quer sempre reduzir na obra? Olha, boa pergunta aí. É, o engenheiro, por que o engenheiro quer reduzir na obra? Porque, primeiro, você tem um processo de bonificação, de bônus, de grana, que ele é a curtíssimo prazo. Esse cara não volta na obra. Eu vou dizer o prédio que eu moro aqui. Teve uma porrada de serviços depois que eu duvido que a equipe da obra tenha sido penalizada no seu bônus por causa das cagadas que tiveram aqui. Cagadas homéricas, tá? Vou dizer assim, duto da churrasca que ele é entupido, pra você imaginar. É uma coisa assim, se é um duto, né, por definição de que tá, duto é pra passar. Eu sei que é difícil, o pessoalzinho não fez aula, né, desse negócio. Tava entupido, teve que contratar um cara pequenininho pra descer no duto, pra limpar. Foi isso. Então, o cara é pressionado por custo e tem baixa formação. Então, uma coisa é você ter um custo baixo. Outra coisa é você cortar no material porque o custo tem que ser total. O custo tem que ser ao final da obra e depois no longo da vida dela. A durabilidade. Vai pra nós, vai pra qualquer coisa que você faz, entendeu? E aí o cara da obra ele é pressionado, na minha opinião, pra esse curtíssimo prazo. Porque alguém que faz o orçamento tá no ar-condicionado, hoje não mais, tá em casa, né, no carpete, cafezinho, em alguns lugares servidos ações deve acabar, tá certo? E daí o cara faz lá e bota os números. Aí o chefe pressiona. Gente, eu sou de pressão de custo 38 vezes por dia. Veio na minha vida profissional. O papel do cara é dizer, ó, não dá. Vai dar merda. Vai dar merda. Ah, não, vai dar merda. Não vai, não dá pra fazer. E aí se o cacique vai lá mandar, você documenta e vai. E nunca recebi uma ordem. Nunca, nunca. 33 anos de formato pra fazer uma cagada depois de apontar os problemas. Já tomei carcada pra eu apontar as cagadas. Mas, ao receber ordem. Por quê? Quando você bota o custo, o cara, porra, ó, isso vai dar problema. Tem custo que é burro, Érica. Tem mais uma questão aqui? É projetista. Outro dia encontrei com uma projetista, também saí da missa, a Sandra Fauri. Ela me disse, poxa, eu não participei do projeto, os caras estão apertando, apertando, apertando. Eu falei, Sandra, você tá certa. Chega num certo ponto, não vale a pena concentrar, porque o cara tá... Você vai ter qualidade. Se o cara não valoriza teu projeto agora, não vai valorizar teu serviço depois. Deixa fazer qualquer coisa. Manda ligar dois fios. Entendeu? Manda comprar dois fios. Manda comprar dois fios de um e-mail. Acho que um e-mail é medida. Fernando Gama deve estar indo coçando a cabeça de vergonha de mim. Mas você manda botar dois fios de um e-mail que vai dar, entendeu? Eu tive trocado a minha varanda, o meu apartamento, eu troquei a fiação todinha, era fina. Cara, isso é ridículo. Isso é ridículo. O cara faz pra reduzir o custo. Não imagina que você vai ter uma airfryer com o cooktop depois, entendeu? O cara não consegue imaginar a experiência do cliente. O cliente está afastado desse processo. Sem dúvida. Desculpa. Tem mais uma questão aqui que é assim. Você acredita que em outras áreas da construção seguem o princípio da concreteira? Que em outras áreas o preço é determinante? E principalmente que em outras áreas da construção o preço não é determinante? Olha, eu vou dizer o seguinte. Volto a dizer, eu posso estar enganado e eu não fiz nenhum estudo. Essa pergunta é de vestibular, de Enem, né? Essa pergunta é de Enem, né? É sacanagem, né? Mas tudo bem. Tem uma pegadinha. Depois você me conta o autor aí que eu vou ligar pra ele, tá bom? Sacana. Mas vamos lá. Hein? Felipe Honorato. Ah, teste. Tá bom, deixa. Tá bom, deixa. Você vai me ligar um dia pedindo um favor, vou te ferrar. Mas vamos lá. O que eu acho que é o fator? Eu acho que os materiais de acabamento, eu vou dizer pro geral, o material de acabamento, aquilo que a pessoa vai ver, tá? Todo mundo é mais disciplicente. Eu falei o caso do elevador, mas vale pro puxador de porta. Isso custa um absurdo. Uma porta pivotada, vou dar uns exemplos. Uma coifa é mais aviadada, etc. Os materiais de acabamento, todo mundo é mais negligente. No que diz respeito à durabilidade, ao longo do tempo, à robustez, eu acho que as pessoas apertam mais, porque acha que entende mais. Essa é a verdade. Ninguém discute com o arquiteto, porque o cara bate o pé, o arquiteto projetou, etc. Por mais maluquice que tenha. Mas vai se discutir. Ninguém contrata um... Entendeu? Se contrata o arquiteto pra fazer um... Como é que chama? Um decorado? Mas não se contrata um tecnologista concreto pra uma obra. Gente, isso é insano. Vai botar 4, 3, 4, 5, 6, 7 mil metros de concreto numa loja. Não tem um cara pra dar um parecer. Que hoje vai ter forma de fazer. Vai mais barato. Vai custar o quê? 5, 6 horas. A 500 reais dá 3, 4, 5 pau. Muito mais barato que o cara... E a pessoa do decorado aqui todo com glamour, bota aquela merda lá que vai jogar no chão. Aqui em casa tem um. Na rua aqui, desce aqui na Conde de Gajá, tem um que vai jogar no chão. Pagaram uma nota. E o arquiteto ganhou uma nota. Tá certo? Então, eu acho que é o... Existe uma aversão de valores. A técnica é largada. Tudo que é mais técnico, as pessoas acham que entendem mais. Na minha opinião. Nossa, ainda tem uma série de intervenções aqui. Eu acho que eu não vou conseguir fazer todas. Eu vou fazer mais uma. Eu estou à disposição. Está aqui em casa o bifo ficou pronto ainda. Deve ter mais gente com fome. Não, acho que o pessoal está gostando. Concreteiras na Europa usam misturadores na central? Misturadores melhor em qualidade do controle de concreto? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu sou um defensor nato. Isso aí eu sou um defensor nato de bandeirinha. Não ganho nenhum jabá de nenhum fabricante, tá? Defensor nato. Melhoram várias concreteiras usam, mas lá o serviço é diferente. Lá você tem uma produtividade maior, porque o dono do caminhão às vezes é o cara que presta serviço para a concreteira. Então quanto mais viagem ele dá, se ele ficar vendo Netflix ou Ana Maria Braga no estacionamento, ele está perdendo dinheiro. E claro que você melhora. Gente, é o seguinte, faz um bolo. Eu adoro fazer pesto. Marco Ador, se não estiver aí, o Marco Ador é o especialista. Veja as fotos dele, eu babo, né? Vou pedir até o computador para ir de presente aí, porque quase eu estrago. Você faz um pesto, mistura na mão, cortando, e bota no mixer. Qual que é melhor? Simples. Gente, é simples. Pensa no pesto, pensa num patê, pensa no raio que o parta, entendeu? Para quem tem batedeira de bolo, porque é melhor. Então se tem um misturador, é muito melhor. Você usa aditivo. Arga massa, Érica, não sei se você já teve oportunidade, e as pessoas não visitam, visita as fábricas, fabricante, o pessoal de fábrica é o bicho mais carente do mundo, é o mais carente que a gente obra, ninguém acredita, porque ele fica largado no meio da planta lá, Ninguém vai visitar. Vai pedir para o teu fornecedor visitar uma fábrica. A fábrica de arga massa usa aditivo, eu usava, na proporção de 0,05% do peso de cimento. Vou repetir para você, 0,05%. Misturador de altíssima eficiência. Era um aditivo incorporador de aço, se não me engano. O Zé Mauro depois me corrija aí se ele estiver no ar. Não deve estar não, porque ele está cuidando da piscina lá, da casa dele lá. Tá certo? Mas, 0,05%. Então, porque é um misturador, e a gente quer botar, a gente não consegue misturar sírica, com 8%, 6% do caminhão betoneiro, porque o caminhão está com a faca consumida. É, tem um contraponto aqui que diz que o misturador não necessariamente melhora a qualidade do concreto, mas sim a produtividade. Eu discordo, mas respeito a opinião. Aonde que eu vi melhora? Tudo que é... Porque concreto é mistura. Tudo que está melhor misturado, para mim é melhor. Mas é uma opinião, eu respeito essa daí, não fiz nenhum teste, não fiz nenhum teste, puder avaliar. Mas, por analogia, para mim, se eu fosse comprar de duas concreteiras em igualdade de condições, eu não tenho dúvida alguma que eu compraria com o misturador. Se eu fosse cuidar de uma obra, e eu participei de um estudo junto com o Aldebrecht, uma obra grande, e estava previsto desde o começo o misturador. Entendeu? A produtividade ajuda, e produtividade é custo. A gente não pode pensar produtividade só... A cadeia custa menos, a cadeia cobra menos, a construção tem uma margem maior. Bom, Regatieri, nós avançamos aqui, já estouramos o nosso tempo, foi muito bom, e acho que tem uma questão do conteúdo, mas também a forma que você trouxe esse conteúdo foi muito interessante, porque a gente está numa fase, assim, de tanta tensão, de tanta ansiedade, eu acho que você trouxe um sorriso farto aqui, uma risada bem debochada, quase. E foi muito divertido, acima de tudo, te ver. Então, eu agradeço muito a sua participação, mas antes, eu queria finalizar com a... Tem três adolescentes em casa, como está essa quarentena? Qual está o desafio aí? Porque eu, com quatro, aqui em casa, tenho outra assim. Olha, primeiro, antes de responder a tua pergunta para encerrar, porque até me emociona esse tema, é o tema que mais tem me estressado, tem mais exigido de mim, eu queria agradecer de novo a oportunidade, para mim é um prazer, aqui é uma coisa que eu gosto, peço desculpa se alguma palavra chocou alguém, não é a intenção, é o meu estilo, tem várias pessoas, eu acho que na vida a gente vai acompanhando eu citei vários amigos aqui, que me acompanham, eu citei o meu primo César, que para mim é um guru, é um cara que eu sempre me espero bastante, citei outro, tia Lutz, querida, então, eu citei a todos que acham que a vida a gente vai se agregando. Então, eu agradecer a vocês que me deram essa oportunidade, fizeram a minha manhã mais tranquila, mas uma madrugada mais tensa, porque eu tive que preparar o material, tinha a data, era a primeira vez que eu fiz uma apresentação que eu consegui entregar, que eu tive que entregar antes, então eu acabei antes, ontem eu não tive que fazer nada, porque eu tive que fazer de ontem para ontem, ontem eu fiquei assim, pô, vou mexer, não dá para mexer, porque o Felipe já tinha me encarcado o ferro. Voltando, com as crianças tem sido um grande desafio, Érica, porque nós somos, a maioria, todos que estamos aqui ouvindo, somos privilegiados, tem gente passando uma necessidade grande, a gente já consegue, a gente consegue ter aqui, mas é uma experiência nova, é uma privação diferente, não é uma privação material, é uma privação de contatos, então eu tenho personalidades diferentes, eu tenho do mais extrovertido ao mais introvertido, ao que fecha, etc, e a gente tem feito um exercício, com cada um procurado, algumas vezes eu me sinto tão perto, tão distante deles, eu fico no meu canto aqui, trabalhando, a gente entra em call, às vezes oito da manhã, igual hoje, vou até oito da noite, amanhã o dia inteiro, então você acaba não tendo atenção e procura, eu já estou aprendendo a jogar ludo, já aprendi a jogar ludo no celular, joga humbicambi, acaba vendo uma série junto, entendeu? Acaba, hoje eu vou fazer pizza de noite com a minha filha, pizza de brócolis, ou de couve-flor. Delícia! Nossa, mas ela pediu, já fiz feijoada vegetariana, porque ela tem uma filha com uma pegada mais assim, faço pratos diferentes, e vamos tentando, tentando explicar para ele o que você vai passar, não sei quando. É interessante a gente ver isso como uma oportunidade, se reinventar, e claramente, acho que a família está trazendo essa oportunidade para a gente, e acho que essa postura vai poder ser, depois o nosso profissional, na nossa vida como um todo. Eu acho que a gente tem que tentar extrair o que é de melhor nesse momento. É, eu acho que é um curso, é uma pós-graduação forçada que estamos todos fazendo, uma pós-graduação de vida, ninguém pagaria para fazer, ninguém escreveria, mas também foi feito. Outro dia eu vi uma palestra do Maurício Benvenuti, da Estates, e o cara comentou que tem um estudo que quando você fica 66 dias sobre uma experiência intensa, você incorpora isso no seu dia a dia. Eu hoje completo 60 dias de clausura. O último dia que eu saí foi o dia 14 de março, que eu fui no mercado fazer compra, tá? Fui no atacadão. Depois eu não saí mais assim, descontraídamente. Aliás, nesse dia, o idiota que viu muita gente de máscara, falei, pô, mande becil, quer aparecer, etc. E depois o negócio foi tomando um vulto, né? Tá certo? Agora eu estou lutando para comprar máscara. Então, é uma coisa que muda, é muito louco isso aqui. Então nós vamos passar, acho que isso vai ser um aprendizado, porque as pessoas, nós temos que sair mais forte. Acho que o grande desafio agora é cuidar. Então da parte física, obviamente, que a gente fala lavar a mão, vai ter uma parte ficando, o Mauro, que é um grande amigo que é médico, aqui outro dia falou, poxa, cadu, tem que discutir aí, cuida da cabeça, né? Então por isso que eu tenho feito lives com os amigos assim de noite, botamos no Zoom, botamos no WhatsApp, se for quatro, funciona o WhatsApp, porque quem não sabe, bota quatro pessoas assim na imagem, abre o vinho. Ah, já é oito? Não testei ainda, vou testar com oito. Bota cerveja, bota isso, bate um papo, conversa com alguém, liga pra alguém, liga pra alguém que você não fala há muito tempo, porque às vezes a gente acha que a gente tá próximo, a gente não tá próximo. É aquele negócio, vai lá em casa, é o papo de carioca, fala que é carioca, não, todo mundo é assim, vai lá em casa, vai lá em casa, nunca encontra. Vamos pegar nós dois, quanto tempo a gente não se encontra pessoalmente? É isso, tá certo? Se não fosse por agora, no dia a dia, acabaram falando, então eu acho que tem várias oportunidades. E as crianças, elas acabam trazendo pra realidade, não deixa você fugir do seu mundo, porque depende de você, eles têm as angústias, eles têm que ser respeitados, por menor que seja, no nosso ponto de vista, elas têm que ser respeitadas, porque pra eles é grande, pra eles é enorme. Por mais que você fala, pô, mas você tem Netflix, no meu tempo não tinha isso. Cara, caco, todo mundo tem Netflix, entendeu? Cara, não é esse, o valor muda. Eu acho que é um aprendizado. Eu acho que é dura, voltando a dizer, acho que é um aprendizado duro, mas num momento duro, porém rico. Eu tenho aprendido muito, eu tenho estudado muito a parte digital, eu entrei numa pós-graduação digital, imagina a maluquice, não comecei ainda, a aula começou tem uma semana, meu amigo Invo Neves aí tá me chamando, que vai fazer transformação digital, fazer pós-graduação na FIA online. Tenho estudado muito, tenho vindo uma porrada de coisa, feito receita nova, e a gente vai variando, vai variando. Acho que é uma coisa nova aí. É isso aí. Bom, muito obrigada. Gente, a gente vai ficando por aqui. Nós tivemos aqui praticamente um stand-up do Carlos, do Gatieri. Fala isso, né? Muito obrigada mais uma vez. Fiquem em paz, fiquem com Deus, cuidem-se, e esta porra vai passar. Não sei quando, não sei quando, mas vamos repetir que uma hora passa. É isso mesmo. Um discernimento, não importa se é um matiz ideológico, saber que por trás disso tudo tem uma nação que sangra um povo que sofre. Exatamente. Isso, pra mim, é o mais importante. Isso que a gente precisa ter em mente. Sabe, quando eu rezo, quando eu peço, eu peço pra todos, pros meus, pros próximos, pra aqueles que foram, tivemos aí perdas, talvez por outras razões recentemente, toda a família teve, mas eu peço pra que tenha discernimento, porque tem uma nação que sangra um povo que sofre, crianças que choram. e a gente precisa que isso seja vencido. É isso aí. Muito obrigada. Bom, pessoal, esse aqui a gente tá terminando mais um conteúdo do Movimento Todos pela Construção, uma iniciativa da Etos, da DCP, da ConstruLiga, do SNIC e do SEBRAE. São esses 100 conteúdos de 100 minutos online e gratuito. Entra lá no nosso Todos pela Construção no canal do YouTube e acompanhe todos os conteúdos já desenvolvidos. E muitos deles, a maioria deles, muito melhor do que vocês viram hoje. Vão lá que tem coisa muito legal de ver. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Se Deus quiser. Fiquem em paz. Amém. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.